Ficar com você é legal É letal Ela rebola demais Tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morando em Portugal Especial Pensando bem eu quero Vem cá baby vem Eu, você e mais ninguém Hey quebradinha O japonês ganhou mais uma vez Tricampeão da BDA Três vezes em 2019 já As três desse ano parça Daquele jeito mano, cê é louco Nem imaginava que isso era possível Ganhou do finalista do nacional Cê é louco, revanchona, perdi pra ele duas vezes aqui em São Paulo Semifinal da aldeia, outra na final do terminal Tinha que dar um trabalho Caralho velho Esse moleque que tá voando Merece todo o reconhecimento e de coração Gostaríamos de agradecer a todas as marcas Que tão fortalecendo a BDA Tsunami Energy Drink Smoking Brasil Storms Brasil também Que é das meias pesadas Agradecer ao Space Tattoo Meu mano Mike Ofereceu uma Tattoo de 800 reais aí pro campeão Tá ligado? A Soul G mano Chegou com duas peitas pesadas pra ele também E mano A Wanted Tá fortalecendo o campeão também esse mês Vai levar o kit da Wanted Pesado Brabo E velho Quer mais o que? Tem mais coisa ainda parça? Tem mais coisa aí pra falar? Tá maluco velho Se tiver eu levo pra casa Porque eu acho que já acabou mano Mas aí Fala aí como que foi a sensação mano? Como que você vai se sente assim? Missão cumprida Muita mágoa que você liberta ali Como que é? Mano toda vez que eu ganho uma batalha Tá ligado? É uma coisa especial Independente de qual seja a edição Tá ligado? Porque todas as edições que eu perco também É que isso vocês não vêem Tá ligado? Mas eu me cobro muito com isso mano Então eu perco Fico muito pra baixo mano É um bagulho que me desanima pra porra Então quando eu consigo ter um desempenho assim daora Eu fico muito feliz comigo Tá ligado? Que eu to podendo devolver tudo que as pessoas estão dando pra mim também de apoio Tá ligado? E mano sobre também a questão das marcas fortalecendo É um bagulho muito da hora de ver mano Que são poucas batalhas que você vê assim Que tem um apoio da hora Que as pessoas realmente querem investir no bagulho e na cultura e acreditam mano Então é um bagulho foda de ver mano Sério eu to realizando um sonho a cada edição que eu consigo ganhar aqui mano É foda mano Muito obrigado Parabéns É nóis irmãozinho Tamo junto Quem acredita Coloca Apolo no nacional É nóis família Se não acreditar também o bagulho tá tudo certo É nóis E aí seus safadinhos Vocês gostaram da batalha mano? Não esqueçam de deixar o like mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho Tchau Tchau